Meu Deus, que que tá acontecendo com esse planeta, cara? Tá muito quente, mano, não dá pra jogar. Eu não consigo usar fone. Minhas orelhas tá tudo suada, mano. Sabe quando você faz aquelas brincadeiras de lamber o dedo e enfiar na orelha do amiguinho? Eu tô desse jeito, só que parece que sou um gorila que enfiou o dedo na minha cara, véi. Cara, eu peguei um quadfeedzinho tão lindo e eu tava com reação e tudo mais, só que bugou meu PS4, fudido. E aí eu não consegui gravar, então eu vou ter que pegar do cheater, entendeu? Então, vocês conferem aí esse quadfeedzinho antes de começar o vídeo. E é nóis, só vamos. Jetpack, oh yeah. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, os vídeos de hoje a gente vai estar usando uma camuflagem diferente aqui. É a camuflagem do Mara aí, ó. Camuflagem da Titã. Vocês sabem como é que é ela já? Cinco baixas, começa a parecer uns tubarão. Aí vai mudando de cor, mudando de cor, mudando de cor. O nível máximo que eu já cheguei foi esse aqui, ó. Vinte e cinco baixas, certo? Então a gente vai tentar pegar trinta baixas no TDM. Lembrando que é no TDM, porque se for em qualquer outro modo é muito fácil. Tem que ser TDM, porque TDM é mais difícil. Então é isso aí. Só vamos, piado. Meu amigo, no Kittown vai ser difícil, véi. Vai ser complicado. Vem. Vem. Tem um... Tem um trouxão aqui? Cadê? Não! Não! Faleci, viado. Eu não tenho secundária aqui, então tem que ficar esperto. Não posso bobear aqui, não. E eu também nem posso ficar pegando a arma do chão, essas paradas que eu faço normalmente. Justamente por causa disso. Senão eu vou gastar minhas kills aqui, que eu poderia pegar com a Sniper, né? Nossa, que merda, cara. Nossa, caralho. Olha a merda que eu tô fazendo, véi. Ou podia ter um spotzinho pra matar os caras naquela janela, igual tinha nos outros no Kittown. Esse busão aqui não dá pra ver direito lá em cima. Aí fica zoado. Opa! Opa! Boa, teammate. É nóis. É nóis demais, teammate. Opa! Mata o cara aí, teammate! Foge! Foge! É nóis! É nóis! É nóis! Cadê? Cadê? O que que esse cara tá fazendo, véi? É mongoloide, é? Olha! Que isso, cara? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não! Não, não, não. É, não adiantou muita coisa, não. Eu tô esquecendo de usar o ruim. O ruim. Nossa, os caras jogam demais, véi. Meu Deus do céu. Os caras tá ali tranquilo, na janelinha. Mano, esse cara tem demência, certeza, véi. O cara tá que atira em mim aqui. É, é o... Nossa, eu não acredito que eu tô famoso desse tanto. Mano, não acredito. Tô... Alguns vídeos do... Do Sprat. Sempre tem uns caras trouxas, assim, do time dele. Ficar atirando nele. Aí fica grilado pra caralho. Olha, teammate, joga o jogo! Para de atirar em mim. Vai jogar o jogo. Eu cheguei nesse nível de... De famosidade. Eu tô zoando, viu, galera? Antes que vocês fiquem falando aí. Ai, nossa, o corvo é mó desumilso, véi. Nossa, o cara acha que ele é bom que nem um Sprat, véi. Nossa, o cara é desumilso, véi. É zoeira, tá? É zoeira. Sosseguem. Sosseguem que o nosso objetivo aqui é maior. Nosso objetivo é... Mudar a corzinha da arminha, viado. Ah, para, mano. Na moral. Não, nunca pera com mina no chão, não, cara. Isso é coisa de retardado. Meu Deus, os caras não jogam o jogo direito. Aí os trouxas da Treyarch ainda botam uns bagulho que favorecem camper, né? Aí fica difícil. Aí fica complicado, cara. Eu vou subir ali e vou tacar uma marretada no chão mesmo. E eu não sei como que eu matei só um cara. Não! Não! Que merda, mano. Hum, errei. Mano, os caras só camperam, véi. Meu Deus do céu. Só tem cara camperando aqui. Ai, véi. Os caras não... Nossa, mano. Os caras não saem de cima da casa, véi. Meu Deus do céu. Tem uns outros trouxas aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aqui? Double? Caralho, valeu o moleque no além, véi. Eu varei o moleque no além, que eu nem vi o segundo moleque. Como assim, cara? Que viagem foi essa? Ó, tamo no amarelinho aí já. Quantas coisas que eu tô? 17. Ah, eu acho que eu não vou conseguir chegar no 20 não, hein. Vamos ver. Não, se bem que dá, véi. Tem como chegar no 20. É possível. Nossa, seria muito bom se esses caras parassem de camperar na janela, véi. E na moral, meu Deus do céu, seria incrível, cara. Se os caras andassem pelo mapa. Imagina só, que maravilha. Nossa, de quem será esse streak? De quem será esse helicóptero? Quem foi o cara que foi bom o suficiente pra pegar um helicóptero? Ai, meu Deus do céu, viu, cara? Ô, helicóptero... Helicóptero camperano não conta, tá? Eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? Que o streak camperano, não, não, não. Você não tem o mesmo mérito do cara que não campera. Ó, chegamos no azul. Vamos ver se eu consigo o 25. Não vai dar. Por causa do helicóptero aí do vagabundo. E ninguém consegue destruir o helicóptero. Ô, delícia, viu? Ô, delícia. Não consegui chegar no 25. Aqui dava, véi. Essa fase dava. Essa partida. Se não fosse no que tal, né? Meu amigo, que calor é esse, cara? Que calor é esse, cara? Ô, na moral, ontem eu joguei sem fone. Sem fone, filho. Não ouvi nada. Não preciso ouvir. Porque, véi, não dá. Não compensa. Você suar um litro só pra você poder ouvir o espaço dos caras, véi. Meu Deus do céu. Na moral, tá tenso o negócio. Nossa senhora, o Spider-Man, viado. Tá maluco? Trouxa, foi enganado. Você foi enganado. Pai! É. É, não deu muito certo. Ai, meu Deus, véi. Ô, na moral. Como que vocês estão aguentando esse calor aí, véi? Eu sou... Eu sou prob. Eu sou prob. Eu não tenho ar-condicionado, fi. É na base do ventinho. Aí meu vento quebrou. Agora é só na base da lágrima mesmo. É assim, ó. Você chora tanto que você molha o seu corpo e ele começa a resfriar, entendeu? Só assim que dá, véi, pra suportar. Na moral, não tem condição, cara. É. Eu já vi que... Já vi que não vai dar certo. Já vi que vai dar merda. Mas vamos tentar, pelo menos, né? Vamos continuar aqui na tentativa. Vai que dá certo. Mano, eu só sei que se eu tivesse aí um dinheirinho... Sabe o que eu ia fazer? Eu ia comprar uma piscininha daquelas de plástico. Eu ia encher ela, botar aqui no quarto e ficar de boa. Deitado na piscina. Jogando, véi. Inclusive, ó. Ideia de vídeo aí. Ideia de vídeo, fi. Daria um vídeo da hora esse negócio. Pena que eu não... Não tenho câmera, né? Se eu já tivesse mostrado o rosto e tal... Eu faria um vídeo assim, com certeza, cara. Com certeza. De boas na minha piscininha snipando. O foda é só o controle, né? Imagina você derrubar o controle. Puta merda, véi. Aí eu ia chorar, mano. Na moral. Nossa, ia ser muito triste, cara. Não é nada. Mano, eu já gravei esse trem aqui umas 30 vezes. Já gravei umas 30 partidas. Aí eu pesco a trava. Aí o negócio dá errado. Então assim, tá tenso. Nossa, teammate, isso é um merda. Mesmo, né? Isso é um mierda. O cara... O cara gastou o peito inteiro, véi. Mano, toda vez é assim, véi. Toda vez. Eu tô na trocação com o cara e tem um teammate. Aí o teammate fica assim, ó. Aonde que atira mesmo? Aí eu morro. É basicamente isso que acontece, cara. Os teammates espertão pro player? Não tem. Cai só no outro time, né? Os caras que ficam pulando assim, ó. Os caras acham que tá no BO3. O cara pula 30 vezes por segundo, cara. Ai, meu Deus, viu? Então, como que vai funcionar essa bagaça aqui? Cara, vai ser isso aí, véi. Vai ser... Vão ser várias tentativas aí de pegar essa camuflagem. Eu quase peguei ela ontem, só que eu não tava gravando, né? Tipo assim, não é difícil. Não é difícil porque você não... Você não tem que pegar streak, né? É só pegar 30 kills. Só que assim... Sei lá, acho que só as tentativas já... Já seria da hora mesmo, saca? Pra série. Porque eu poderia muito bem ficar aí umas duas, três horas gravando e pegar o negócio, saca? E postar de uma vez. Tipo, uou, consegui. Mas não, vamos fazendo assim nas tentativas mesmo, que eu acho que vai ser mais... Mais proveitoso. Cara, eles botaram um negócio novo aqui na última atualização. Nossa Senhora. Olha... Nossa Senhora. Ai, que é isso aqui, ó. Se você clicar duas vezes, você corre. Infinito, ó. Ó, eu não tô... Eu não tô, ó. Eu juro pra vocês, eu não tô mexendo no analógico esquerdo. Só no direito, ó. Ai, calma. Uuuuh. Toma, turn 1, viado. Caralho. Achei da hora esse negócio. Vou começar a usar. De correr automático, ó. Inclusive, já tô correndo automático agora. Vamos ver se é proveitoso esse negócio. Ô, delícia, mano. Na moral. Nossa, como eu amo especialistas. Especialistas são muito bons, cara. Eles valorizam o player que tem habilidade. Realmente é muito difícil soltar dois negocinhos no chão e esperar alguém passar, porque ele fica invisível. Porra. Não, não, não. Dá cara aí de novo. Dá cara aí de novo. Não vai, né? O cara vai tomar um... Mano. 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 Dá cara aí, mano. Por favor, cara. Nunca te pedi nada. Por favor, cara. Ixi. Será que eu vou conseguir pelo menos 20 kills aqui, cara? Que eu tô com 9, mano. Eu tô sendo uma vergonha pra humanidade aqui, cara. Tô negativo ainda. Nem pra ser 9 kills na linha normal. 9 kills negativo, cara. Vamos lá. O meu objetivo nesse episódio vai ser pegar a número 20, quer dizer, a número 11. Não! Não, eu sou merda! Errei uma bala fácil. Mano. Mano, ó o Homem-Aranha de novo. Aqui não, Spider. Não, 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 não. Ó, esse cara é espertinho, viu? Já veio na porradita. Mano, tá no 59, eu não consegui 20 kills. O rush, o rush. Tem que rolar o rush agora, ó. Não, 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 não. Ô, na moral, vou falar um negócio pra vocês, velho. Vou falar um negócio pra vocês na moralzinha. Esse COD, sem sombra de dúvidas, é o COD mais frustrante de todos, velho. Eu não tenho dúvidas quando eu falo isso. É o COD mais frustrante de todos, cara. Tipo assim, o que que acontecia nos CODs normais? Tinha umas paradas frustrantes, né? Granadeira, por exemplo. Porra, era frustrante granadeira, cara. Ou senão, Claymore. Tinha COD que tinha Claymore, era frustrante. Esse COD tem umas 45 coisas diferentes, velho. Tudo frustrante. Tudo você passa raiva, cara. Na moral. Ai, 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 viu? Mas, gente, é isso aí. Eu tinha pego uma partida melhorzinha na outra, que não gravou. Eu tinha pego 20 e poucas kills, 25, sei lá. E não gravou. E, cara, tá calor demais pra gravar de novo, velho. Não dá. Então, vocês façam um favor, dê um like aí. Os próximos vídeos dessa série, minissérie, sei lá. Vão ser mais daorinha. Vou tentar trazer umas gameplayzinha melhor. E é isso aí, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.